Os 6 benefícios da grama de trigo para a pele. Os benefícios da grama de trigo para a pele são variados. Pois, o grama de trigo possui uma grande quantidade de nutrientes que são essenciais para a saúde da pele. Além disso, nos últimos anos, a grama de trigo fez um grande nome para ser na indústria da saúde, finalmente aparecendo na lista de super alimentos. Então, confira os 6 benefícios da grama de trigo para a pele e benefícios da grama de trigo para a limpeza da pele. A grama de trigo é um grande produto de limpeza da pele. Esfolie a pele, removendo células mortas. A grama de trigo também facilita um mecanismo de rejuvenescimento interno, aumentando o brilho juvenil e elasticidade da pele. Destaque da semana. Anvisa libera pílula emagrecedora que seca até 14x mais gordura do corpo. Celulites, estrias e flacidez nunca mais usando 2x estaldia. Composto que seca a barriga e tira inchaço vira febre em São Paulo. Benefícios da grama de trigo para tratar a acne. A grama de trigo, através de seu processo de desintoxiação, previne a ocorrência de desobstruções e acne e promove a pele saudável. Aplicando uma pasta feita com grama de trigo e leite em uma proporção de 2x1, isso é eficaz no tratamento de acne, sardas. Usar esta pasta uma vez por semana durante 2 meses para obter resultados surpreendentes. Benefícios da grama de trigo para cicatrização de contusões. Devido às suas propriedades antissépticas, a grama de trigo é ideal para cicatrização de contusões, feridas, picadas de insetos, erupções cutâneas, cortês e arranhões. E também ajuda no tratamento de erupções cutâneas devido à ira venenosa. Isso avisa a frúnculo e cura pé de atleta. Benefícios da grama de trigo para prevenir o envelhecimento. Este pó possui propriedades anti-envelhecimento naturais. E ajudam no rejuvenescimento das células da pele, retardando assim o processo de envelhecimento. Grama de trigo ataca o problema da flacidez da pele e melhora a elasticidade da pele, restaurando assim o brilho juvenil. Além disso, a abundância de clorofila desempenha um papel importante nas propriedades anti-envelhecimento de grama de trigo. A clorofila é rica em enzimas e superóxido de esmutase que ajudam a limpar os radicais livres no corpo, retardando assim o processo de envelhecimento. Benefícios da grama de trigo para tratar doenças da pele. Grama de trigo foi apontada a ser muito eficaz no tratamento de várias doenças de pele, incluindo o eczema e psoríase. É possível usar este ingrediente em uma série de maneiras para conseguir pele macia e flexível que alive de infecções. Benefícios da grama de trigo para suavizar a pele. Exposição excessiva aos raios UV pode prejudicar a pele e causar queimaduras solares. E não são apenas extremamente dolorosas, mas também podem causar câncer no longo prazo. A cura rápida, bem como propriedades anti-inflamatórias, fazem a grama de trigo um dos melhores remédios para queimaduras solares.